Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Neila, daria pra dizer então que com relação agora a esses meses, segue dia 28, temos a palestra escalada, serve de exemplo com o seu Arnaldo Eckert. Continuamos com as atividades culturais do Grupo de Canto, enfim, e começa os preparativos agora pro mês de setembro que vem, daí os grandes eventos como a Semana Farroupilha e a Semana da Pátria. Eu gostaria já de colocar, João, que assim, no dia 23 de outubro eu já tenho agendado, confirmado, a presença do Marlon Santos. Deputado Marlon Santos, que ele vem não como político. É depois das eleições. É depois das eleições, exatamente. Eu tive o cuidado de fazer essa agenda para depois das eleições, mas o Marlon veio falar sobre, não dentro deste segmento do vice-prefeito, né, mas ele veio falar sobre espiritualidade. Que, exatamente, né, então como eu disse há pouco, falando sobre o povo de terreiro, as religiões afro, né, As pessoas também têm que ter esse conhecimento, né, espiritual, ser mais abrangente nesse sentido. Então, o Marlon veio falar sobre espiritualidade, né, tem uma diferença, eu gostaria, assim, que as pessoas tivessem, observassem bem isso. Não é sobre espiritismo, é espiritualidade. É o desenvolvimento da espiritualidade do ser humano, né. E ele tem um longo trabalho, eu acompanhei esse trabalho dele em Cachoeira, eu conheço bem, né, eu conheço ele, sou amiga dele, né. Então, ele vem falar com muita propriedade, as pessoas que vão daqui, né, para serem assistidas por ele conhecem, mas ele vem não para dar consultas. É bom frisar, né, ele vem para falar sobre espiritualidade. Já está agendado, já está marcado para o dia 23 de outubro. E aí 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 E aí